E aí galera, tô aqui de volta moleque, de novo, nesse outro jogo que não é Roblox Esse jogo ele tá disponível pra PC, óbvio e para celular, e eu estou no celular E o nome do jogo vai estar aparecendo aí na tela a qualquer momento, se eu quiser pôr, né E... vocês vão ver aí É, já apareceu o nome aqui, né, ó Aqui, esse é o nome Você pode pesquisar tanto esse nome, quanto o coelho que come porco É, isso mesmo, no Google Play E aí você pode baixar ele e jogar igual eu Eu já joguei, ele já até zerei os dois capítulos, só que eu vou jogar aqui agora, né Sim E aí eu já vou ensinar como pegar as moedas, entendeu Cidade de coelhinho Aí tem essa moça aqui Uma velhinha, ó Você já encontrou minhas moedas? Não Tá muito baixa, porque eu tô com medo Tem que ter copyright nesse jogo E tipo, eu pesquisei no YouTube, mas não fala nada, tá ligado E se eu tá com o volume baixo Então vamos começar aqui, né Agora eu posso mostrar onde eu clico Justo, mano Peraí, eu vou desligar a internet pra não ter comercial Pronto, já desliguei Foi num Um estralar de dedos E aqui fala E abaixar e andar Não pode levantar, senão acorda ele E você come porco A história desse jogo é bem simples Essa cidade aqui é de coelhos Só coelhos e uns bichos aí que eu não sei identificar Mas Eles gostam muito de cenoura Porque é assim que é os coelhos de verdade Né Então a gente pula aqui E vem E esse coelho que a gente controla Ele é o único diferente Vocês vão ver o porquê Olha lá, tá vendo O meu É o olho vermelho O outro É o olho azul, ó Ai caramba, mano Olha lá, tá vendo E ele é assim porque justamente ele Come porcos E ele é alérgico a cenoura É Felizmente E ele come porcos E ainda não apareceu as moedas Quando tiver moedas na partida Vai aparecer aqui, ó Ó, tá vendo esse risco que eu tô fazendo? Vai tá aqui, ó Vai aparecer aqui no canto da tela Entendeu? Vai ter que esperar ele virar Não pode ser visto Senão você perde Só que um problema Que eu não sei se acontece com todos Que jogam esse jogo Mas pra mim Mas pra mim Infelizmente Toda vez que tem uma plataforma assim Que ela sobe e desce Meu coelho teleporta pra baixo Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês A tempo Mas se não der Eu vou fazer a parte 2, 3 Até terminar Porque os capítulos 3 e 4 Eu acho que não foram lançados ainda Pelo menos eu não sei Porque Eu já zerei o jogo Só nos 2 capítulos É esses bichos aqui, ó Esses coelhos são irritantes Sempre tentando me fazer trabalhar Esse bicho aqui Eu acho que é um coelho diferente Olha lá Já apareceu a moeda aqui, ó Olha lá, ó Ó aqui Aqui Pra ficar mais bonito Não, pera Seta Pronto Aqui Tá vendo? Tá lá Aí a gente vem aqui, né Eu sei que o porco tá pra lá Mas é aqui que a gente vai pegar a primeira moeda E aí vai aparecer uma velinha A gente tem que vir aqui Subir Subir aqui Pegamos a moeda E a pressa velinha Ó meu Deus Você encontrou uma das minhas moedas de bacon Eu estava indo para a loja E perdi uma sacola inteira O que é isso? Você gosta de bacon também? Vou te dizer uma coisa Encontre todas as moedas de bacon Eu te darei onde encontrar um pouco de bacon Maravilhoso Pequeno coelho Eu vou te ver no meu hub Basta pressionar X na tela de seleção de nil Sião Ai, ai Normal, sabe? Todo dia acontece comigo Os caras nem falam Tchau A cidade dos coelhinhos fica logo depois de virar a esquina Se você vir Lucy Diga Que mandou um oi Quem é Lucy? E eu sei lá, né? Bora comer o porco É simples esse jogo É normal E é normal não é, né? Peraí que aqui eu tenho que ser meio rápido Oi, bonitinho Aí vocês não vão aqui direto para comer o porco Se vocês quiserem pegar a moeda Que aí vocês liberam dois tipos de partidas Que eu só vou fazer uma de cada Um do capítulo um E uma do capítulo dois Vocês vêm aqui e pegam Essa moeda de bacon E come o porco Eu vou fazer uma coisa rapidinho Bem rápido É... Eu vou fazer uma coisa rapidinho Voltei, né? Eu tava no mesmo lugar, né? Mas... Só vou fazer uma coisa rapidinho Eu vou ter que cortar Olha, esse não fala Nossa, eu já sabia Eu sei que Lucy quer ir ao festival Mas não sei se ela quer ir comigo Nossa, seu Kai ali, hein? Estamos nos preparando para o festival de cenoura A data mais importante na cidade de coelhinho Não sei se vocês vão perceber Mas minha coisa está um pouco diferente Não, deixa pra lá Eu comecei, mas não vou terminar nem Eu ia falar uma outra coisa Mas deixa Pra lá Esse não fala também Aqui Não comam Só se vocês quiserem pegar moedas Não Não Ah, mas você passou na zona Tem que passar agachado, mano Se eu passar de pé Eu morro Também pode fazer isso Viu? Por isso que tem que passar agachado Se não eles acordam Eu acho que se Eu acho que se der tempo Eu vou fazer O primeiro capítulo E a E a Única missão que dá pra fazer Ou Eu posso fazer os dois Só que com certeza Eu vou fazer A segunda parte Só Outro dia Porque Eu tô ficando muito Muito Tempo Sem fazer Vídeo E É Problemas Na escola, né Não problemas assim Ah Ficar sem celular Ah Não Vídeo 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 É tipo assim, não essas plataformas que eu tô falando, é as que sobe e desce. Aqui é muito fácil pegar a moeda, só vocês subindo direto, sem ser pego pela zona de visão do coelho, que aparentemente é muito ruim. Ah, mano, o meu coelho não sobe. Eu desliguei a internet. Nossa, olha como que tá lagando, mano. Nossa, tá muito lagando. O festival desse ano será especial, todo mundo está ajudando, exceto aquele cara. Eu quase morri. Morri não, né? Eu quase fui visto. Mano, na hora que eu terminar essa fase aqui eu vou ter que sair e entrar, porque, nossa, não dá, mano. Olha esse lag. Olha minhas lindas cenouras, você pode provar uma. E aqui começa o verdadeiro caos. Ele é alérgico à cenoura, né? É, ele é alérgico à cenoura. Ele é alérgico à cenoura. Ah, mas como que você vai pegar essa moeda? É fácil. Se alguém perguntar isso. Né? Logo. É assim que se pega uma moeda? E tem uma que tá até que muito secreta, pra falar a verdade. Pra pegar outra moeda é fácil. É só vim aqui. Não, não é só vim aqui, não. É só ir pelo outro lado. Que eu li é essencial, viu? É, não vou falar. Essencial. Falei. Pra gente andar lá embaixo. Ah, mano. Não, nem relei. Relei, sim. Ou não. Eu lembro de ter relado o som na folha. Ah, é verdade, né? Eu nem peguei a cenoura. Ah, mentira, que bugou. Ah, mano. Por quê? Esse jogo me odeia. A gente poderia ir lá embaixo direto, sim. Só que eu vou mostrar como pegar a moeda. E eu preciso também das moedas pra mostrar como que vai ser a fase bônus. É difícil falar rápido. Desse jeito. Ah, mano. Tô falando que esse jogo me odeia. Tô falando que vem. Ai, ai. 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 Ah, mano Mano, eu tô falando, velho Eu tô falando Vou acabar desrubando Essas coisas aqui, mano Ah, mano Pera aí, eu vou chegar lá Você já viu como é que funciona Só tem que acertar Eu tava fazendo de novo, né Ah, nossa Enfim, meu Deus Nossa, passou um mosquito Tão rápido aqui no meu ouvido Que eu acho que ele tava fazendo racha No ar E aqui pegamos outras moedas E também conhecemos o primeiro O primeiro a olhar pra você Você está bem? Posso ter prendido aqueles balões em suas costas de propósito Nossa, que legal, né? Tá aí uma brincadeira pra você e seu amigo fazerem Quando estiverem sem nada pra fazer Vocês pegam três bexigas com gás de hélio E prenda nas costas do seu amigo A melhor para você Brincadeira, eu não faço isso não Ah, já entendi o que é pra fazer Faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo aqui Faz tempo, tipo, uns três Três Três, não Uns Dezesseis horas Eu Fui pego Também posso fazer tutorial de alguma coisa Né? Né? O editor que sou eu Vai pôr uns inscritos por aí Alguns inscritos Até secretos Que, tipo, só as pessoas mais atentas vão ver Um Que alguém Que realmente quer saber O que é Vai parar o vídeo só pra tentar Ver o que que era Umas trollagens Tipo É... Eu ponho qualquer coisa A pessoa para e fala Era só pra isso Aí, ó Essas plataformas aqui, ó Que eu tava falando Essas que sobe e desce Algum que tá bugando o jogo Você já tem noção Olha lá, ó Ah, agora não vai, né? Ah, pode crer Hum... Pode crer Então, quando eu tô gravando Ah, então eu vou fingir que eu tô gravando E aí não vai funcionar Mentira Mas realmente Ele Trava E eu atravesso Ah Eu vou pegar a moeda Que tá lá em cima Vai, tio Ah Ah Morrei Eu vou subir lá de novo Sem travar Ah Lembrando que aqui tem uma animação de morte Quase morte Era só isso Ai, caramba Mano Silêncio absoluto Olha lá Falei Ele me teleporta pra baixo Cês não Eu não sei Mas eu tenho certeza Cês não perceberam Eu tenho certeza Não é que eu chegar em cima Eu vou beber uma água Tá ligado Tá aqui do meu lado Ah lá, mano Eu só não consegui passar dessa fase Eu juro por Deus Vou acabar esse vídeo Além que já tá com dois Dois Minutos E meio Se eu cair de novo Ou morrer Eu acabo o vídeo Aí eu também posso Eu vou fazer Nesse próximo vídeo Desse jogo Eu vou fazer Se eu morrer O vídeo acaba É Isso mesmo Tchau Tchau Tchau